Música Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate. E no programa de hoje, no mês do idoso, vamos falar sobre o papel do idoso na sociedade de hoje. Para isso, estamos recebendo a presidente do Conselho Municipal do idoso, Beatriz Desconze, e o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Monte Negro, Bruno Negroni. Hoje, excepcionalmente, não temos participação de telespectadores. Muito boa noite, Beatriz. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu estar aqui com você. Bruno Negroni, companheiro de tantas e tantas jornadas. Pois é, verdade. Antes tem que matar a saudade desse banquinho, querido. Tudo não é bem assim, né? Oh, que coisa boa. Que coisa boa estar de volta. Agora, presidente, então, da Popes Monte. Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Monte Negro e região. E parece que esse já é um dos caminhos para começar o programa, que é o seguinte, o negócio é não ficar parado. É verdade. Tem que ter atividade. É, eu, por ser oriundo da roça, como se diz, né, comecei a trabalhar com sete anos de idade. E, então, me acostumei a trabalhar. Quando me aposentei, eu me assustei de ficar parado. Então, busco atividades assim, né, atividades voluntárias dentro da comunidade para me manter em atividade. Hoje eu estou na maturidade ativa do Sesc, faço parte. Agora estamos na Gincana do Sesc. Hoje de manhã eu fui a Novo Hamburgo jogar câmbio. Um dos poucos homens, né? Tem duas mulheres. É, é verdade. Mas acho que está aumentando. Estávamos nos quatro lá. Quatro homens e umas 40 mulheres. Pois é. Então é 10% só. 10% só. Então, assim, né, e a Poupes Monte, então, visa justamente isso, né, é agregar pessoas de mais idade, tentando mostrar, né, mostrar que velho é aquele que quer ser velho. Essa é a filosofia. Não da Poupes Monte, mas minha particular, né. A gente tem uma atividade mensal, principalmente, uma atividade mensal hoje, que é lá nos sindicatos metalúrgicos, onde a gente sempre leva, é um chá, né, é um chá do associado e o seu convidado. O associado convida mais uma ou duas pessoas para participar do chá, um chá comunitário, né. E a gente sempre convida, então, alguém para ilustrar aquele evento, né. Uma pessoa para fazer uma palestra, é uma palestra ilustrativa, educativa. Tivemos o prazer de ter a nossa querida Beatriz lá, né, que falou sobre a importância do idoso na sociedade. E assim, para a gente levantar a autoestima, né, Leandro? A gente não pode se incluir. Beatriz, como é que tem sido a atuação do Conselho Municipal do Idoso aqui em Montenegro, nesse sentido, como acho que tem a ver com o que o Bruno dizia, né. Sim. É, movimentar mesmo, ter atividades e não ficar parado, eu acho. Exatamente. Quanto mais não, os idosos têm atividades, melhor. Mais ele se sente útil e mais ele é respeitado também, né. E Montenegro, eu posso te dizer assim, ó, nós tivemos, há uns 10 dias atrás, um encontro com o pessoal da Fundação João Dias sobre o marco regulatório, né, essa lei 13.019, que vai entrar em vigor agora em janeiro, que trata do assunto da captação das doações, né, para as casas, as entidades, ela vai fazer uma regulamentação melhor, diferente. Então, a gente recebeu um treinamento, né, de pessoas capacitadas que vieram até o Montenegro. E eu me senti muito feliz quando eu vi que entre todas as entidades que estavam ali fazendo captação, o Conselho Municipal do Idoso, foi que eles disseram que não tinha nada para eles mexerem, que eles arrumarem, porque estava muito, muito, muito na frente de outras entidades, né. E nós estamos fazendo já o trabalho certo, né, só acrescentar algumas coisas que são novas agora, mas, então, quer dizer, o Conselho, se o Conselho está com este conceito, porque ele está fazendo um trabalho correto, um trabalho que está beneficiando o idoso, né. E é isso que a gente quer, né, não é só receber denúncia, só mostrar os direitos ou os deveres. Então, a finalidade é o todo do idoso, né, como ele serve, mostrar o quanto ele é importante na sociedade. Pois é, isso é interessante, porque se nós pegarmos a sociedade oriental, ela valoriza muito mais, ouve muito mais e trata com muito mais dignidade o idoso. aqui no Brasil, nós ainda somos um país jovem, em várias projeções, são de que vai aumentar muito, né, a população nos próximos anos, as pessoas vão crescer mais, nós teremos mais pessoas com mais de 60 anos. Mas eu pergunto, qual é a principal dificuldade hoje dos idosos no Brasil? A maior dificuldade dos idosos no Brasil, aqui na região, é ser respeitado como ser humano que já doou muito para a sociedade, para os filhos, para a família, né. E não tem essa discriminação de algumas pessoas assim, esse velho, o que é esse velho, cara, o que é fila para o idoso? Fila para o idoso por quê? Se ele não tem o que fazer, já está aposentado. Muitas vezes a gente ouve isso. Não, a filha do idoso não é porque ele está aposentado e não tem o que fazer. É um prêmio. É um merecimento. De merecimento pelo tempo que ele se doou para esta sociedade, para esta religião, para esta família, para esse clube, né. Então, às vezes ele passou uma vida inteira vivendo para muitas pessoas. Então, ele merece, ele tem uma fila para ser atendido no supermercado, no banco, um lugar para sentar. Porque ele já, ele está em atividade, ele é importante, mas a parte física dele já está mais mais gastinha, como se diz, que o corpo é uma máquina, é como um carro, né. Vai passando os anos, ele vai desgastando. Ele precisa de mais cuidados. É assim o ser humano. Mas eu acho que tudo isso começa no lar. Eu nunca me esqueci, Bruno e Beatriz, de uma situação que eu tive há um tempo atrás, estive em um asilo aqui em Montenegro. Nesse asilo, os velhos eram muito bem cuidados. Mas eles me relatavam o seguinte, que o que eles mais sentiam era a falta... Falta da visita dos familiares. Exatamente. E é o que acontece. E é o que acontece. Que as casas de Montenegro, as quatro casas que tem em Montenegro, as ILPIs, como se chama agora, que também não se usa, mas não é asilo, porque é pejorativo, é a instituição. Mas você fala. Se for lá fazer uma visita, se tiver 20, 15 vai dizer a mesma coisa. Ai, eu estou com saudade do meu neto, eu estou com saudade do meu filho, ai, a minha nora, o meu genro. Quer dizer, ele sente falta da família, porque muitas famílias abandonam eles. Eles acham assim, estou pagando, está lá, transfere a responsabilidade para casa. Não é isso, obrigação da casa, a responsabilidade da casa é a alimentação, a saúde, o cuidado, porque ele tem a medicação no horário, a alimentação certa, tudo isso. Mas como uma casa que tem, às vezes, mais de 50 pessoas ali, vai se dedicar com carinho para cada um idoso. Não, e não é a família. Por mais que seja. E não é a família, né? Então, assim, as famílias têm que entender isso. Ninguém nasceu velho. E todos querem ficar velho. E eu sempre digo, às vezes, para alguns jovens, às vezes, eles até me olham com cara a pé, não gostam. Só não ficar velho quem morre antes. E se esquecem, né? Que o velho, o velho, entre aspas, a pessoa, quando chega nessa idade, foi o jovem de ontem. É lógico. E que não pôde se preparar para ficar velho de tanto que se doou, como eu estava falando da Bia Trindade. De tanto que se doou. Porque por mais que a gente, então vou falar agora como pessoa idosa, não velho, eu não sou velho, sou idoso. Por mais que a gente fale da sociedade, tal, etc, mas a gente se doa mais é para quem? É para a família. É para a família que a gente se doa. É para os filhos, é para os netos, é para um irmão. Então quando a gente necessita de um afago, de um carinho, se encontra onde? É na família. E esse idoso de hoje, a grande maioria, não teve tempo de se preparar para ser idoso. Não teve tempo. Por quê? Porque a família não deu esse tempo. A família tirou esse tempo dele. Ele teve que trabalhar, ele teve que ficar em casa cuidando dos netos, ele teve que ficar, muitas vezes, trabalhando para ajudar a sustentar a própria família. Então hoje ele está velho, hoje ele merece essa atenção. Ele merece essa atenção e muitos idosos são ainda o sustento de muitas famílias. Às vezes o pai ou a mãe vai morar com o filho para ajudar financeiramente a família porque de repente o filho não ganha para viverem melhor, então o pai se prontifica. Então não tem que se responsabilizar respeitar esse idoso, pelo amor de Deus, ele podia pegar o dinheiro dele e dizer, bom, já trabalhei, já criei meu filho, minha filha, já ajudei a criar meus netos, agora eu vou passear. Não, ele se priva mais uma vez para ajudar a família. Então o que se pede para a família? Respeito. Se a família, a partir do momento que a família começar a respeitar o idoso como ele merece, isso se torna um efeito dominó. entende? Parece que tem um de cultura nisso, a gente fala dessa cultura que os orientais têm, qual cultura que a gente costuma. É, a criança oriental, ele educa o filho respeitando aquele ancião que está ali como se fosse um... Pela sabedoria, inclusive, que ele tem. Exato. Ele tem vivência, ele tem vivência que qualquer outra pessoa. o nosso Senado da República e também o Senado Romano, para quem está falando disso, nasceu da onde? O Conselho de Anciãos. Então vê como o ancião era respeitado. Pela vivência, pela experiência. Pela experiência. Por ter vivido. É a experiência de vida. Então, hoje nós temos o Senado, até porque tem... Olha, o Senado tem a idade limite para ser senador, 35 anos. Mínimo. Mínimo. Eu acho que é o único cargo legislativo que tem idade para ser. Porque ainda permanece aquele, prevalece essa tradição. É um Conselho de Anciãos. E nós não sabemos valorizar. Então surge no nosso meio aqueles ícones que a gente conhece, mas por uma... Não vou dizer casualidade, mas é raro você ver um idoso bem-sucedido, no sentido exato de sucesso, a pessoa que está realizada. Não, eu estou velho e estou feliz. Tu encontra poucos velhos, felizes. Infelizmente. Eu, quando vinha vindo para cá, me encontrei com... Me autorizou, falava, citar o nome dele, o querido Gessi Sartori, o nosso empresário da Fiat aqui em Montenegro. Aí eu gosto muito dele, somos muitos amigos, ele é do C. e aí, o que idade tu tem? 80. 86. 86 anos. Todo mundo acha que eu tenho 80. Diga, eu vou indo assim, posso citar. Esse é um velho feliz, esse é um idoso feliz, ele está realizado. Estava aqui, veio numa atividade da Fundar, que tinha ali embaixo agora. Aí me encontrei com mais pessoas ali. Ele está em atividade, né? Mas, pode se preparar para isso. Me encontrei também com a nossa querida Terezinha Petri Cardona. Aí, Terezinha, tu falou, eu vou te dizer a tua idade aqui. 80 anos. Em plena atividade. E o ideal seria que a maioria, não a minoria fosse assim, a maioria fosse, a maioria do idoso, a maioria do velho, do idoso, como se chama, tivesse essa atividade, tivesse essa convicção, essa autoestima de que eu posso, claro, dentro dos meus limites. Óbvio, que dúvida, como a Beatriz falou, embora a minha cabeça seja de 40, mas eu tenho 70, então eu tenho que respeitar esses 70, sem dúvida nenhuma. Eu não vou subir agora aqui até o quarto andar de escada, não. Posso subir uma vez, mas na outra vez eu vou pegar o elevador. Entende? Mas, eu tenho que saber que eu posso viver os meus 70 anos. Eu posso viver plenamente os meus 70 anos. Perceza. Eu ouvi de uma fisioterapeuta uma vez, perguntando sobre a saúde da mãe dela, que já era bem idosa, como é que está a sua mãe? Ela disse, a sua mãe está muito bem, o único problema é assim, que a cabeça da mãe vai e o corpo depois vai ter que estar arrastando atrás, o corpo não acompanha a cabeça. Eu achei aquilo sensacional, né? Ela disse, a cabeça da mãe está muito boa, vai só, porque o corpo já não está mais acompanhando. E é isso aí, é normal, é como ele falou, a cabeça vai, mas o resto tem que ir mais devagar. mas em Montenegro, eu acho, de anos para cá, tenho notado, se tem bastante respeito com o idoso. A propósito, você ia justamente fazer essa pergunta, porque recentemente alguns dados nacionais revelaram que Montenegro é um bom lugar para se envelhecer. Exatamente. É uma boa atividade. Exatamente. Eu presto muita atenção assim, quando eu vou no mercado, quando eu saio, para ver. eu vejo bastante jovem atravessando a rua com um idoso, sabe? Às vezes está parado ali no meio fio, esperando, às vezes meio deciso, de repente, quando tu vê, parece um jovem, pega pela mão, pelo braço, leva para o outro lado. Eu vejo muito jovem dando lugar para idoso no banco, no supermercado. E eu comecei a analisar isso de uns dois anos para cá e realmente o Montenegro está se salientando nesse setor de respeito ao idoso. Ele está sendo... E agora, então, compete ao idoso se agregar cada vez mais. Eu não vou puxar a braça só para a Poupa e os Montes aqui, né? Claro que nós estamos em uma campanha de sócios. Nossa meta atingia aqui 500 sócios até dezembro. Até dezembro já tivemos mais de mil sócios. Depois, meio que esmureceu e o pessoal saiu. agora estão voltando de novo. Mas nós temos aqui o... Claro que pode falar, né? O SESC maturidade ativa. É sim, né? A Beatriz também conhece, né? É uma atividade saudável. O SESC é uma carreira no conselho, é parceiro. Exatamente. E aí o idoso começa a se valorizar. Olha assim, o jovem tem o espaço dele na sociedade. Eu sou do tempo que você ia a baile, né, Beatriz? Ia na baile, sentava, a moça sentava na mesa dos pais, tu tinha que ir lá pedir pra dançar. Hoje não, hoje o jovem tem o espaço dele, mas o velho, o idoso, pode também ter o seu espaço. Tranquilamente, pode também ter o seu espaço. Pra isso, ele precisa o quê? Fazer que nem o jovem, o jovem vive em grupo. E o velho também tem que viver em grupo. O idoso, o idoso, vamos tirar a idade do velho. Velho não, velho é aquele que quer ser o velho, né? Velho é aquele que não acredita que pode ensinar e aprender. Esse é velho, esse daí, se virou a página, então vai embora. A autoridade ativa, ele é simbólico, né, porque ali tem dezenas de pessoas e de histórias que em um tempo anterior estariam muitas vezes em casa, corretos, estamos lá, felizes, cheios de atividades, mas é maravilhoso. Como eu falei, eu fui no Vamburgo hoje jogar câmbio, né? Eu fui jogar ou fui olhar? Fui olhar, mas eu não vou dizer, eu vou dizer que vou jogar, fazer meu H aqui. Essa parte tu corta, tá? mascareiro. não, assim, fui a Nova Vamburgo, aí tinha um senhor de gramado jogando câmbio, ele estava jogando, não estava olhando, estava jogando câmbio, 87 anos. Esse idoso se valoriza. Nós temos na maturidade ativa, o Belfis também conhece, a baixinha, a Anália, né, a Anália, 94 anos. Agora na gincana, toda fantasiada de pirata, pô, ativa, 100% ativa. Aqui nós temos o coral também, na cobertura. Sim, sim, já várias vezes, a pedido do conselho, já se apresentou na semana do idoso, é fantástico. É uma coisa maravilhosa, através da música. Meu Deus, é. Eu acho assim, eu tenho parado, pensado, analisado, tá? O idoso ficou muito tempo deixado de lado, e hoje em dia, ele tá se reintegrando. Ele mesmo aceitava essa condição, né? De viver sozinho, de viver isolado. Eu tô velho, já criei, já criei meus filhos, né? Agora, já ajudei a criar os netos, agora vou esperar o quê? A morte. É quase isso. Né? Agora já não é mais assim, né? Ele está voltando para a sociedade, se reintegrando em grupos, né? Vivendo em grupos, como é o exemplo da maturidade ativa. Existem outros grupos, grupos de bolão. E o Montenegro tem várias... Mas aí é um negócio legal, porque cada um tem os seus gostos. Os seus gostos. Então, por isso que eu digo, o Montenegro tem muita oportunidade para o idoso, porque existem várias atividades e vários grupos. Os próprios bailes de terceira idade. É. Correto, o Clube do Coroa. Tem um goste. É, e tem um goste. né? Então, realmente, eu acho que foi muito bem feita essa pesquisa. Eu acho que oportuno, então, já que o Leandro abriu a ala ali, o Clube do Comércio, o Clube do Comércio, praticamente todo domingo de tarde tem o baile do idoso. É no clube, gente. É onde a gente tinha nos bailes, né? Na nossa época, tinha que botar gravata, pôr o bó, ilustrar o sapato, aquele barato. Todo domingo de tarde, praticamente todo domingo de tarde, tem o baile do idoso, o baile da terceira idade, no Clube do Comércio, que é um clube, é um ambiente saudável. Quer dizer, o idoso, então, precisa o quê? Prestigiar esse tipo de atividade. Eu não sei quanto tempo a gente vai falar, mas eu queria falar aqui, pedir licença para a Beatriz, do queridíssimo pastor emérito, Cláudio Mairose. Eu não sei a idade do pastor Cláudio Mairose, mas sei que ele está com bastante idade, mas não está velho, gente. Está longe de estar velho. É um show. Cada pessoa é um show. Nós tivemos há pouco tempo uma palestra aqui na igreja do Faxinal, veio um padre em Novo Hamburgo falar de tratamento de alimentos da Bíblia, e tal, e tal, e ele estava lá e deram a palavra para ele. Ele fez um exercício conosco. Ele dirigiu um exercício físico para nós e falou da sua experiência. Sabe? Quer dizer, esse é o idoso que a gente sonha ficar e que a gente quer ver muitos assim. Muitos Cláudio Mairose na comunidade. Eu quero dizer uma coisa, Bruno, porque a Pobres Monte tem soltido essa preocupação com aposentados e pensionistas. Agora a gente está vendo toda essa discussão sobre a economia da residência. Correto. Quanto a gente ouve falar das dificuldades dos aposentados, porque, afinal de contas, quanto mais idade mais você comprar, por exemplo, remédios. Remédios. Então, tem esses cursos que sobem e cada vez mais fica difícil se apresentar, as pessoas vão se apresentar mais tarde. Como é que a associação tem visto essa questão? É, olha, a associação Apopres Monte é afiliada à FETAPERGIS, que é a federação, a federação das associações. E a gente luta muito, a gente há pouco tempo houve manifestação em Porto Alegre contra a reforma da presidência. Foi feito, foi feito manifestação. É claro, é um dos objetivos da Apopres Monte é defender o associado. Agora, dentro das nossas limitações, né, infelizmente, a gente sabe que no Brasil a coisa, a gente não pode fazer muita coisa, né, tem muito mais gás de pimenta do que pessoas para fazer alguma coisa, né, então, mas Apopres Monte um dos objetivos estatutários é esse, é defender o aposentado. E agora, como falei, eu forço, recentemente, nós foi, nós somos daqui de Montenegro acompanhar a manifestação que foi feita em gravata aí, né, a manifestação grande lá, trancamos o trânsito na Freeway, fizemos o nosso alarde, damos o nosso recado, não estamos contentes, não é por aí o caminho, vamos tirar dinheiro de quem tem, não de quem não tem. O Brasil sempre foi assim, se tira dinheiro de quem não tem, né. E tu falaste no remédio, né, Leandro, também os remédios, não existe mais remédio, chega lá na saúde e não tem remédio, essa farmácia do hospital nem sei se está funcionando, quer dizer, então, fechou, né, Beto, isso tu vê, então, então tu imagina, e aí, olha assim, a grande maioria, a gente sabe disso, não é segredo, a grande maioria do aposentado é um salário e meio, gente, é um salário e meio, como a Beatriz falou, ainda tem que ajudar dentro de casa. Muitas vezes, agora com esse grande índice de desemprego que deu, quem é que garantiu a mão? Ah, foi o papai, foi o vovô, o dinheirinho do vovô, né, quando não vai lá, o filho faz o empréstimo, né, e se a Beatriz tem mais conhecimento do que eu, que ainda pega o tal de consignado, coitado, né, apela pro coração, não assina aqui, não sei o que e tal, e aí fica lá cinco anos pagando aquele empréstimo, meu Deus do céu. Então, realmente, o nosso aposentado, acredito que brasileiro, está muito prejudicado com isso. Olha, é mais um motivo pra gente se unir, a União faz a força, é um ditado dos mais antigos que existe, e a União faz a força, né, olha, após os 70 não precisa votar, mas é, não precisa votar, quem quiser votar, pode votar, não é assim? Então, na hora de votar, vamos ver direitinho quem é que, quem é que votou a favor da reforma da Previdência, né? Eu acredito que sim, eu acredito que sim, olha, eu me permito falar em dois lugares, não é porque eu sou de lá, mas é, é o litoral também, o litoral tem muita atividade com idosos. e tem cada vez mais idosos indo morar no litoral. Sim, que também, olha, não vão nos abandonar, mas é uma boa dica, né? Sim, imagina, imagina, e lá, realmente, lá tem um detalhe, principalmente nas praias menores, as prefeituras apoiam muito os clubes de idosos, eu não sei as praias maiores, mas as praias menores, municípios novos, eles apoiam muito o clube de idosos. É que o idoso, ele é uma fonte de renda muito grande para a sociedade. Sim, sim. O idoso viaja, vai ser cada vez mais. Vai, né? E o que o país está envelhecendo, né? Então, o idoso viaja, ele participa de excursões, de atividades de teatro, de cinema, ele é uma fonte de renda para a sociedade. Antigamente, o idoso guardava o dinheiro, né? Pela coisa, aquela mentalidade antiga, eu preciso guardar dinheiro para quando morrer, tem dinheiro para me enterrar. Era essa a mentalidade. Hoje, ele não está mais preocupado que ninguém está com defunto, né? Sim. Então, ele mudou a mentalidade. Ele está participando ativamente da sociedade, ele está, como eu sempre digo, ele está se reintegrando de maneira... Graças a Deus. Sr. Bruno, quer dar um último recado aí para o pessoal que quer procurar a Poupes Monte? Pois é, a nossa Poupes Monte, nós estamos ocupando hoje dois sindicatos, mas veja assim, nós não temos ligação com o sindicato, tá, amigos? A sede aí, né? É, sendo construída aqui na Ramiro Barcelos, 2600, ali quase de fronte a Brenner Veículo. Não sei se a Brenner é cliente aqui, mas, né? Quase de fronte a Brenner Veículos. Os autos da Ramiro. Ali nós estamos com, olha, começamos de novo, né, a nova diretoria que a Beatriz faz parte, é a nossa conselheira também, né? O Laureano. o Laureano é o nosso ícone, eu chamo ele de presidente honorífico, né? Ele é o presidente honorífico, realmente. Ele que sempre esteve na frente ali, esteve levando aquilo ali adiante. E hoje estamos construindo a nossa sede. Então, a gente pede que nos procure no Sindicato de Alimentação, sempre, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas. Lá tem a nossa secretária que faz um trabalho também voluntário, muito querido, muito dedicado, a nossa secretária GSI. Sempre que se não está, ela está a Odete, se não está, ela está eu. Sempre que tem alguém nas 8 às 11 horas da manhã, nós estamos indo para o Sindicato de Alimentação, que é na Doutor Flores, com o Fernando Ferrari. E o nosso chá que a gente faz é a última quarta-feira de cada mês. Ficou o apelo aqui, última quarta-feira de cada mês. Onde é lá mesmo? No Sindicato dos Metalúrgicos. Então, na sala maior do Sindicato dos Metalúrgicos. Esse mês de outubro agora vai ser dia 25, quando vê já está aí. Você pega um bolinho, vai lá, convida um amigo, vai lá, vai, ajuda a associação e se ajuda. E olha, a última, que a nossa palestrante está aqui presente, foi a nossa querida Beatriz. e na próxima nós vamos ter uma pessoa também desse quilate. A ideia é de uma pessoa tratar de saúde bucal. Acho que a Beatriz foi a que convidou, ia dizer que ela não ia ficar brava, mas foi a que convidou a querida Maria Paulina Humis Pioquim na palestra anterior. Então, é esse nível de palestra que a gente quer levar para o associado da Popes Monte, para enriquecer mais o seu conhecimento, para que ele se entusiasme cada vez mais pela vida. Essa é a ideia. da participação, quer dar o último recado aí? Não, eu agradeço pelo convite, pela participação e eu quero parabenizar os montenegrinos que eles estão fazendo um papel muito bonito com o idoso, com o nosso idoso aqui, está sendo muito respeitado e pelo que a gente tem ouvido de outras pessoas, pessoas de fora. Realmente, Montenegro, está de parabéns no tratamento do seu idoso. é ótimo ouvir isso. Boa noite, obrigado. Tá bom, uma grande alegria, satisfação de estar aqui e também alegria por estar em companhia da Beatriz, que é uma parceiraça, não só no Conselho do Idoso, não só na Popes Monte, mas é uma pessoa de múltiplas atividades. Eu vejo sempre a Beatriz em atividade dentro da sociedade. que Deus te conserve. É, por isso que quando eu digo que eu tenho 71 anos, as pessoas se assustam. Ah, pois é. É, mas não, a senhora tem tudo isso. Tem, tenho 71 anos, vou fazer 72 logo. Está aí, ó. Mas é atividade. A gente não pode parar. Tem que ter. Alegria estar aqui de novo na nossa querida TV Cultura, na 53. Muito bom, muito bom, de verdade. Nós também não paramos. Voltamos na semana que vem às sete, às sete, às oito da noite com mais um programa Cultura Debate. Até lá.